Fala aí, galera! Bem-vindos de volta ao canal do Valentim. E hoje estou trazendo para vocês a resolução da parte de matemática da prova da ESA 2016. Por que parte 1? São 12 questões e eu dividi em 6 e 6 para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos, então, à primeira parte. Primeira questão. A equação da circunferência de centro 1 e 2 e raio 3 é... Vamos lá! Temos x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Isso aqui é a fórmula da circunferência. Correto? E é uma aplicação direta, porque aqui é x do centro e aqui é y do centro. Vamos lá! x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 3. Com isso, teremos o quadrado da diferença. Isso aqui é um produto notável. Vou indicar a aula de produtos notáveis para vocês. Temos, então, que x ao quadrado... O quadrado do primeiro menos o dobro do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Sugiro a irem para a prova da ESA sabendo. Fatoração e produtos notáveis muito bem, porque cai bastante. E aqui, quadrado do primeiro menos o dobro do primeiro vezes o segundo, ou seja, 4y, mais o quadrado de 2, que é 4. x ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é 9. A gente organiza aqui da forma que é apresentado, na equação geral da circunferência. x ao quadrado mais y ao quadrado, só organizando. Menos 2x, menos 4y, mais 1, mais 4, dá mais 5. O 9 vem diminuindo. Menos 9, igual a 0. Para fechar, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, menos 4y, menos 4, igual a 0. Com isso, observamos que é a letra B a resposta. Ok? Menos 2x, menos 4y, menos 4. Próxima questão. Então, duas esferas de raios 3 cm e raiz cúbica de 51, fundem-se para formar uma esfera maior. Qual o raio da nova esfera? Vamos entender o seguinte. É como se fosse de metal, obviamente. E você derrete as duas esferas e forma uma terceira esfera. Com isso, temos que o volume da esfera formada vai ser o volume da primeira esfera, mais o volume da segunda esfera. Desconsiderando perda de material. Aqui supõe-se que vai aproveitar todo o material. Então, o volume da nova esfera é 4 terços de πr1³. Volume 2, 4 terços de πr²³. Isso aqui é a fórmula do volume da esfera. E o volume da esfera nova vai ser também 4 terços de π raio que você quer descobrir ao cubo. Com isso, facilita bastante a nossa vida. Se você observar, você tem 4 terços de π aqui, 4 terços de π aqui e aqui também. Ou seja, você pode simplificar, dividir a linha toda por 4 terços de π. Ou como você prefere chamar, cortá-los. Vamos entender, então, que o novo raio ao cubo vai ser igual ao raio 1³ mais o raio 2³. São eles. O primeiro raio é 3³. E o segundo raio é raiz cúbica de 51³. Não precisa se preocupar porque vai ficar bem tranquilo. O raio que você quer descobrir ao cubo é igual a 27 mais a raiz cúbica elevada ao cubo. Você corta a raiz, dá apenas 51. Com isso, raio ao cubo é igual a 78. O novo raio é raiz cúbica de 78. Centímetros, no caso. Mas a questão, ela nem pergunta isso. Letra A, raiz cúbica de 78. Muito bem, essa foi a segunda questão. Vamos para a terceira questão. O grau do polinômio 4x menos 1, que multiplica x² menos x menos 3, que multiplica x mais 1, é... Bom, gente, isso aqui é uma questão de grau de polinômio. Eu vou já ensinar vocês a fazer um macete bem simples, né? O grau do polinômio resultante, ele é o maior expoente de todos. Com isso, em cada polinômiozinho desse aqui que você pegar, você vai pegar sempre o de maior expoente. Como assim? Qual é o maior expoente desse polinômio, desse binômio no caso? 1. Qual é o maior expoente desse trinômio aqui? 2. Qual é o maior expoente desse binômio? 1. Ou seja, é só você somar 2, mais 1, mais 1. Ou seja, vai ser de grau 4. Vou dar uma explicação prévia aqui, rápida. Sabemos que a resposta é de quarto grau. Mas o porquê disso? Quando você fizer a distributiva, você vai estar sempre multiplicando todos esses elementos. Cada um vai multiplicar com outro. Mas o que vai interessar para a gente, para saber o grau do polinômio, vai ser o maior expoente. Ou seja, o produto dos maiores expoentes. Esse vezes esse, vezes esse. Com isso você tem 4x, x ao quadrado, e multiplicando x. 4 vezes 1, vezes 1, é 4. x elevado a 1, vezes x ao quadrado, vezes x elevado a 1. Repete a base e soma os expoentes. Ou seja, isso aqui. Então, o nosso maior termo aqui do polinômio vai ser 4x à quarta. Eu não preciso desenvolver para saber todo o restante, porque ele só me perguntou o grau. Vão haver questões onde você vai precisar multiplicar todo mundo. Nesse caso, ele só cria o grau. E sempre que pedir só o grau, pega os maiores e pode somar todos os graus. Ok? Questão tranquila, então. Segue. Quarta questão. Sabendo que x pertence ao quarto quadrante e que cosseno de x é igual a 0,8, pode-se afirmar que o valor de seno o valor de seno de 2x é igual a... Vamos entender. O que acontece? O eixo horizontal é dos cossenos, o eixo vertical é dos senos. Começa no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e quarto quadrante. Esse aqui. Ele me informa que está no quarto quadrante para eu saber qual vai ser o sinal do seno que a gente vai descobrir agora. Por quê? No quarto quadrante, nesse aqui, o que eu posso afirmar para você é que o cosseno é positivo porque está à direita e o seno é negativo, ou seja, está abaixo de zero. Isso que é o importante para essa questão aqui. Informação que x pertence ao quarto quadrante. Posso até botar aqui para a gente não esquecer, então. Seno negativo, cosseno positivo. Vamos entender o porquê dessa informação. Vamos ver a relação fundamental, que diz que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo tem que dar 1. Vamos substituir o valor de cosseno e desenvolver essa conta. 0,8 ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos o 0,8 ao quadrado que é 0,64. Seno ao quadrado de x igual a 0,36. E esse quadrado quando passa para o outro lado tira a raiz quadrada. Ou seja, seno de x é mais ou menos raiz de 0,36. Então, com as informações que você tem você sabe que o seno de x é igual a mais 0,6 ou seno de x igual a menos 0,6. Raiz de 36 é 6 duas casas depois da vírgula vira uma só. Só que para a nossa questão aqui só importa a versão onde o seno de x é menos 0,6 porque causa dessa informação aqui. x pertence ao quarto quadrado. Portanto, descobri o valor do cosseno de x que ele já deu e conquistamos o valor de seno de x. Agora, ele quer saber o valor de seno de 2x. Vamos lá. Primeiro, eu vou te lembrar uma fórmula de seno de a mais b que, para quem já viu isso na escola, muitos professores falam assim, minha terra tem palmeiras onde canto sabe a. Seno a cosseno b seno b cosseno a. Se aqui é mais, aqui é mais. Para o 2a ou 2x a gente coloca o mesmo valor para o a e para o b, ou seja, x mais x. substituindo na fórmula, por que eu estou mostrando isso? Se você esquecer, tem condições de lembrar. Seno x cosseno x. Então, seno de x mais x é seno de 2x e como são iguais, esse é igual a esse, podemos somá-los. 2 seno x cosseno x. Portanto, está aqui a fórmula do seno de 2x. Seno de 2x, que é o que ele quer, vai ser o dobro do seno que nós achamos vezes o cosseno que ele deu. Seno de 2x vai ser 2 vezes 0,6 vezes 0,8 menos, então, 0,96. Resposta letra B. Ok? Espero que tenham compreendido. Vamos para a próxima. Sendo n um número natural n fatorial equivale a... Isso aqui é n fatorial. Vou deixar o link dessa aula na descrição para vocês aí. Equivale a n que multiplica n menos 1, n menos 2 e assim sucessivamente até chegar no 1. E ainda, 0 fatorial igual a 1 e 1 fatorial igual a 1. Então, identifique a afirmativa verdadeira. Bom, quem estudou um pouquinho de fatorial já sabe até a resposta aqui só de olhar. Mas assim, eu vou te mostrar por que não pode ser a letra B, por exemplo. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que dá 24 ao multiplicado. 3 fatorial, por exemplo, é 3 vezes 2 vezes 1 que dá 6. 2 fatorial é 2 vezes 1 que é 2. 6 fatorial é 6 vezes 5 4 3 2 1 que dá 720. Isso aqui é o que foi informado aqui em cima. o 5 fatorial por que eu falei que já iam marcar direto? Quem já fez fatorial já estudou trabalhou muito com esses caras aqui do 1 ao 6 e aí você multiplicando você saberia que era 120 muito aluno já memoriza de tanto utilizá-lo. Portanto, essa questão número 5 aqui seria uma questão também para você adquirir um ponto rápido. Vamos à próxima questão. 6 Funções bijetoras possuem função inversa porque elas são invertíveis mas devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a alternativa que apresenta a função inversa de f de x igual a x mais 3. Resumidamente a questão de função bijetora e injetora temos aqui o conjunto A conjunto B e você tem uma função f de x de A em B você tem assim f de A em B significa que o conjunto de saída é o A e o conjunto de chegada é o B você tem os termos aqui em A tem os termos aqui em B partiu daqui e chegou lá o que significa isso? Saída chegada todos os números que você utiliza como saída que nesse caso vai de x a y ou f de x o que significa? Isso aqui chamamos de domínio e o conjunto de chegada é como se fosse o reflexo dele num espelho ou seja a sua imagem na inversa o caminho que se faz é o contrário como assim o contrário? você tem A e B porém você não vai de A para B você vai de B para A você volta claro que isso aqui é só um resumo a aula disso aqui é muito maior então para que isso seja possível f a menos 1 a inversa agora é de B para A ou seja sai do y e vai para o x a grosso modo para que isso aconteça ela tem que ser bijetora ou seja um elemento para cada um elemento não pode sobrar nem na saída nem na chegada para que funcione na volta mas assim isso aqui foi só para conhecer o assunto mas para resolver função inversa uma dica que eu dou para vocês é o seguinte está lá a função pode ser maior que essa até você sempre vai inverter ou seja isso aqui funciona como y é o valor do resultado de chegada você inverte onde for y você bota x e onde for x você bota y ou seja a inversa é só essa troca que você tem que fazer onde for x você escreve a inversa onde for y a chegada você bota x e aí agora temos que isolar esse f é menos 1 como assim isolar x está aqui menos 3 passa para cá igual a inversa de x escrevendo bonitinho a inversa de x de f de x é igual a x menos 3 muito bem era só isso letra a portanto quando falar de uma função inversa você pega onde for f de x bota x e onde for x bota f a menos 1 de x e isola o nosso amigo ok então é isso vamos parar aqui e aí continua a partir da questão de número 7 na próxima aula E aí 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 E aí